Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É tudo tanto ter que caminhar E dar muito mais que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia feio no jeito como é E ovo me dá de gado Ovo marcado e ovo feliz E ovo me dá de gado Ovo marcado e ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia E correm através da madrugada A única velhice chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a cortar o que sobrou E ovo me dá de gado Ovo marcado e ovo feliz E ovo me dá de gado Ovo marcado e ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonhou com melhores tempos e idos Não pegou essa vida Numa cela E esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar E ovo me dá de gado E ovo me dá de gado Ovo marcado e ovo feliz E ovo me dá de gado Ovo marcado e ovo feliz Amém.